Oi, oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se foi a primeira vez que você está aqui, então seja muito bem-vindo! Eu sou a Gê, aqui do Me Chama de Gê, e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que eu comprei em Orlando pra mim, pra dar de presente nos dias que eu estive lá, foi a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos e comparar o preço do item que eu comprei com o preço do Brasil ver a diferença e ver se valeu a pena. Então, bora pro vídeo? Bom, sem muita enrolação, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei que muita gente me pediu quando eu mostrei minhas stories um pouquinho de cada coisa. Eu fiquei exatamente 12 dias em Orlando e 2 dias em Miami e eu comprei algumas coisas nos outlets, nos mercados, né, como o Walmart, lojas de departamento como o Ross e comprei coisas nos parques. Então, eu vou dividir mais ou menos as categorias assim. Aí, outra coisa, eu quero dizer pra vocês que, assim, eu voltei de viagem faz 2 dias. Obviamente, esse vídeo vai sair um pouco depois dos vlogs, que vai ter vlogs de tudo. Já deve estar tudo no canal quando esse vídeo for pro ar, né? Voltei do trabalho já, assim, correndo e vim gravar, porque se eu guardar essas coisas aqui, eu nunca mais vou achar preço, não vou achar nada. Então, eu tô aqui com a minha colinha, com os preços convertidos, os preços que eu paguei em dólar. Então, já dá um like nesse vídeo, tá? Porque, assim, estou gravando isso 11 horas da noite e eu já tinha gravado esse vídeo e o celular simplesmente parou de funcionar e não perceber. Então, mereça o seu like e vamos lá pro vídeo. Bom, vou abrir o vídeo falando algumas dicas que eu utilizei na viagem e fizeram muito sentido pra mim. Primeira coisa de tudo, cada viagem é uma viagem, cada experiência é uma experiência e cada consumidor é um consumidor, né? Cada bolso é um bolso, né? Eu sou uma pessoa que fui pra lá, pesquisei muito. Então, primeira coisa de tudo, como sempre, pesquisei muito. Pesquisei muitos vídeos no YouTube, assim que você tá vendo esse, procure outros pra ver o preço que as pessoas pagaram, pra ver o que compraram. Eu segui muitos perfis no Instagram, porque eles falavam dia a dia ali, stories, né? Em tempo real, então eu tinha uma média de preço e eu entendia qual era o meu perfil de consumo. Aqui no Brasil, eu não sou uma pessoa que consome marcas de luxo, nem marcas em si. Eu não dou muito valor pra roupa de marca. Então, vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, uma camiseta da Tomy, bem básica, uma t-shirt, sei lá, uma camiseta com uma loguinha da Tomy, você vai pagar aí os seus 300 reais, eu acho. Não sei, mas eu imagino que seja isso. No Outlet, tinha, no Outlet da Tomy mesmo, chegou a ter camiseta que eu vi por 15 dólares. Então, assim, convertendo, dava ali os seus 75 reais. Muito barato? Muito barato. Só que não é o meu perfil de consumidor. Eu não pagaria nem 75 numa blusa, quem dirá, numa t-shirt. Então, assim, eu achei caro. Então, vai muito do seu perfil. Tem coisas aqui que eu paguei mais caro, que são coisas de parque, porque eu dou muita bola pra recordação, pra memória, pra saber que aquilo veio de um parque. Então, vocês vão ver que, às vezes, eu gastei mais dinheiro em algumas coisas que vocês vão dizer maluca, e não comprei outras coisas que você dizer, meu, eu teria comprado. Então, vai de cada um. É muito pessoal. Pesquise antes. Segunda coisa, faça uma lista. O Outlet é enorme. A Ross é gigantesca. O Walmart, que é um mercado, você vai ficar louco com tanta comida diferente, com tanto item da Disney mais barato. Enfim, então, você tem que pesquisar e fazer uma listinha prévia do que você está procurando, pra você não ficar lá perdido, porque, afinal de contas, a viagem tem o dinheiro e passa muito rápido. É muita informação, é muita coisa diferente. Então, você acaba se perdendo. Então, a dica que eu posso dar mais útil é isso. Pesquise, faça uma lista. Terceira dica aqui que eu quero falar pra vocês é sobre os cartões. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas só pra passar aqui pincelado pra vocês, tudo que eu comprei, eu comprei com cartão de débito. Da Nômade e da Wise. Os dois funcionaram, pra mim, 100%. O Wise teve alguns probleminhas com aproximação, mas o cartão físico funcionou. E quando você leva dinheiro nesses cartões, que são cartões de multimoedas, você leva em débito, né? Então, você leva no dinheiro local. Eu levei já em dólar nesses cartões. Então, eu paguei a taxa do câmbio ali, muito mais barato do que numa casa de câmbio. Muito mais barato se eu fosse levar no Nubank, por exemplo, que um cartão de crédito normal vai ter 6,5% de taxa. Então, pesquise também esse método de pagamento, porque acaba que você vai economizar mais ainda, porque você vai pagar o dólar mais barato. Então, tem que ficar ligado nisso. E quarta coisa, quando vocês estiverem analisando os produtos, pesquisem ali na hora o preço do Brasil. Se vocês acharem alguma coisa na hora, vocês querem ver o preço. Porque tem algumas coisas que não compensavam. O Vans, por exemplo, o tênis da Vans, que é um que eu queria, eram tênis que aqui no Brasil tem mais de 400, consegue por 380, 420. E lá, convertendo, estava dando, sei lá, 280, 300 reais. Por 80 reais, ou 100 que fosse, não valia a pena para mim. Por quê? O Vans é um modelo universal que vai ter em qualquer lugar do mundo. Ele é igual, ele não é um modelo diferente, não era uma coisa edição limitada. O clássico. E no Brasil, eu posso parcelar. No caso lá dos Estados Unidos, você não pode parcelar suas compras. Você tem que levar o dinheiro em dinheiro ou em débito. Ou você vai pagar no crédito uma vez. Não vai parcelar. O único jeito de parcelar hoje seria o Nômade, né? Que com o Nômade acima de 100 dólares na sua compra, você pode parcelar dentro do aplicativo e jogar para o seu cartão de crédito do Brasil. Mas vai ter taxa, né? Então, acaba que vai acumular taxa, enfim. Então, às vezes, nem vai compensar. Quinta e última coisa. Todos os preços que eu vou passar aqui para vocês são sem o imposto. O imposto da Flórida é 7,5%. Então, quando vocês forem nas lojas, no mercado, em qualquer coisa, restaurante, qualquer coisa, você vai ver o preço do produto. Diferente do Brasil, que o imposto já está embutido e você meio que não sabe quanto você está pagando, né? Vem o valor de posicionado fiscal todo, enfim. Lá não. Lá você vai pagar 7,5% de cima dos produtos. Então, você viu na loja um creme de 20 dólares, um negócio de 20 dólares? Você vai pagar 20 dólares mais os 7,5%. Eu vou passar os preços aqui sem a porcentagem, né? Só do valor da etiqueta. Então, vocês calculem esse preço que eu paguei, mais 7,5%, que é o valor em dólar. E aí, convertendo para 5 reais, que foi a média que eu paguei no dólar aí. E eu vou fazer a conversão para vocês também. Legal? Dicas feitas, faladas, vão para os produtos. Vamos lá, então. Eu vou começar com os itens de outlet e lojas. Vou separar mais ou menos com as categorias. Então, outlet e lojas. O outlet que eu fui foi o International Drive. Orlando Premium da International Drive. E existe o Orlando da Vinylet. Premium da Vinylet. Vinylet, não sei como fala. Mas existem dois grandes outlets. Eu fui nesse Orlando Premium International Drive porque tinha marcas mais acessíveis. Existe, assim, o Orlando Premium. Vou botar um mapinha para vocês. E do outro lado da rua, não dá pé a pé, tá, gente? Mas, assim, do outro lado da rua, existe o Marketplace. O Marketplace, você vai achar lojas como a Ross, a TJ Maxx. E as marcas Clearance. Adidas Clearance e Nike Clearance. Só para você entender a questão do outlet, como é que funciona. Quando um produto vai para a loja oficial e ele não vende ou sai de linha, eles retiram da loja e colocam no outlet. No outlet vai estar mais barato. Quando ele fica no outlet um tempo e não vende, passa mais um tempo, ele vai para as lojas de departamento, como a Ross, como a TJ Maxx, e vão para as lojas Clearance. Então, nesse Marketplace, é mais barato. Eu deixei de comprar calça jeans da Levis lá, quis ir no outlet depois, né, do Premium, da International Drive, e não era o mesmo preço. Então, o Marketplace, ou as lojas no geral, o Ross, TJ Maxx, vai ser os produtos mais baratos. A outlet Premium vai ser médio. E o caro, caro, vão ser as lojas top, que vão ficar nos shoppings. Então, eu nem fui nos shoppings, porque não era meu poder aquisitivo, né, como eu falei, vai de cada um quanto pode gastar. Eu olhei o International Drive e olhei o Marketplace. Então, eu vou começar aqui com produtos de cabelo. Vou começar aqui pela Ross, porque a Ross foi uma das lojas que eu mais comprei coisas, eu acho. Mas, na Ross, eu comprei produtos de cabelo. Já estou usando ele, né? Então, assim, comprei esse shampoo e esse condicionador de um litro cada um. Já estão abertos, que eu já usei lá, inclusive. Que é dessa marca Herbal Zofi. Pesquisei sobre essa marca, não encontrei nada no Brasil. Alguém falando, review e tal. Foi assim, a Ross, gente, normalmente, como é tipo, ponta de estoque do estoque, vai ter coisas de qualquer marca. Marcas variadas é um achado. Você não vai chegar lá e vai dizer, gostei desse produto, queria, tipo, tem M, você vai procurar P. Não é assim. Então, são coisas variadas. Então, eu olhei, tinha várias marcas de shampoo e eu pesquisei, mais ou menos, a tradução, traduzi no Google, que estava escrito aqui atrás. Aqui atrás, ele estava falando que era para cabelos ondulados e lisos, que é o meu ondulado, e que dava mais brilho, que dava mais maciez, que dava menos frizz. E é um queratina protein, ou seja, é um shampoo de queratina, um condicionador de queratina. Pensei, vou na fé, né? Um litro, gente, pesa na mala, mas dei sorte. São maravilhosas. Não sei o que vai ser de mim, quando isso aqui acabar, mas os dois vieram um kitzinho assim e eu paguei 17 dólares, sem taxas, lembra? Convertendo, então, 85 reais. Um litro de cada um. Dois litros de shampoo e condicionador, 85 reais dessa marca. Outro produtinho de cabelo que eu comprei foi, foi o óleo de argã. Esse óleo de argã, ele tem 384 ml, e ele é o Argan Oil From Marroco. Já tinha ouvido falar dessa marca de Marroco, e óleo de argã, né, bem conhecido por ser muito benéfico para o cabelo, óleo, assim, rosinha. Ele veio sem tampa, eu nem tinha percebido, mas o preço dele foi 7 dólares. Eu vou arredondar, tá, gente? Tá tipo 6,99, 7. 7 dólares. Então, 7 doletas, ele saiu, 7 doletas, 35. Gente, perdão, a minha matemática é horrível. 35 reais, e no Brasil, eu não encontrei, só encontrei para comprar numa loja de importados, e ele ficava 115. Então, assim, achei. Já usei, e achei bom. Achei bem bom. Próximo produtinho, e também é da Ross. Isso aqui é tudo da Ross, tá, gente? Esse de cabelo aqui também é da Ross. Esse daqui é o Hawaiian Sea Soge, que é um óleo de coco, extrato de pera, e um tal de Blue Seekers, que eu não sei o que é, mas ele é basicamente um Make-A-Wave Testures Spray, ou seja, é um spray para fazer onda no cabelo, né? Texturizador de ondas, tá vendo? Procurei também na internet, não achei no Brasil, achei só de uma importadora, se não me engano. E eu... Eu paguei isso aqui na Ross, gente, pelo menos, olha ali, ó. 3 euros. 3 euros eu paguei isso aqui, seja 15 reais, e nessas importadoras, a única que eu encontrei na internet, ele estava 90 reais mais impostos. Eu passei ele, mas eu acho que eu não soube usar, porque o meu cabelo ficou meio duro, eu acho que ele é quase... Enfim, é um texturizador, né? Eu vou ter que testar ele de novo, mas 15 dólares, gente, dou de presente, se não ficar bom. Na Ross eu comprei também um pack de meias, é isso mesmo, um pack de meias gigantesco, ele veio com 7 pares de meia, acho que é isso, né? 2, 3, 4, 6, é, 7 pares de meia, não tem nenhuma marca específica que diz que é Tahari Sport, né? Mas é um packzinho de meia. Esse packzinho de meia eu acabei comprando, mas assim, custou 7 dólares na Ross, e eu fiz a conta depois que deu 35 reais, uns 7 pares de meia, e eu procurei na internet, obviamente não achei essa marca, mas encontrei, não lembro agora, mas uma marca ali de meia mais normal, assim, tipo uma lupo da vida, 40 reais. Então assim, isso aqui foi um item que achei que não deu muita diferença, na hora me empolguei e trouxe, mas nem precisava porque a diferença do Brasil não era tanta, mas tudo bem, uma porrada de meia que sempre é útil, não é mesmo? Daí eu comprei na Ross também uma coisa linda que assim, eu fui procurar um presente pra minha mãe, e aí eu comprei uma bolsa pra minha mãe, eu comprei pra minha mãe e pra minha irmã as mesmas coisas, quantidade de coisas certinho. Então pra minha mãe eu comprei uma bolsa, eu escolhi uma bolsa da Tome, a coisa mais linda, e eu gostei tanto dela que eu comprei uma pra mim, então eu comprei duas bolsas iguais, gente, mas olha isso aqui, ó, ela tem as alças aqui, pequenininhas, né, todas com as loguinhas da Tome, loguinha aqui da frente, tem o zíper, não tá fechadinho ainda, né, inclusive o alarde veio junto agora que eu vi. Ah, por isso que eu tava pitando direto, tudo bem. E aqui ela tem a bolsa grande, ela pode ser uma bolsa de tiracolo também, né, e ela é uma bolsa razoavelmente grande. Como eu falei pra vocês, eu não sou muito ligada em marca, mas bolsa e tênis são coisas que eu queria comprar melhores, porque eu sei que são produtos que duram quando são uma marca boa. Essa bolsa da Tome, na loja da Tome, como eu falei pra vocês, quando ela vai pra loja a primeira vez, ela tava custando 128 dólares, ou seja, trocasse o preço aqui atual dela, fosse o preço da loja da Tome, ela ia custar 640 reais. No Brasil, essa bolsa, ela tá custando 700 reais. Eu paguei na Ross, exatamente, aqui ó, 30 dólares, 29,90, ou seja, eu paguei 150 reais na bolsa da Tome, uma mochila grande. Aí, claro, existem bolsas nesse valor, de marcas não famosas, mas é uma bolsa de qualidade, e existiam outras marcas, por exemplo, Michael Kors, Kate Spade, muita gente vai pra lá e compra, né? Inclusive, no Outlet Premium, tem loja só da Michael Kors e só da Kate Spade, mas, gente, no Outlet ou na Ross, esses preços não mudavam muito, a média mais barata de bolsa era 120 dólares, dólares, 120 dólares, ou uma bolsa pequena, tá? Uma bolsa desse tamanho, da Kate Spade, ou da Michael Kors, ficava em torno de 150 dólares. Como eu falei pra vocês, no Brasil, uma Kate Spade, uma Michael Kors, custa mais de 2 mil reais, 3 mil, não faço nem ideia, porque não é meu ramo, e eu ia pagar, sei lá, 500, mas é muito dinheiro pra mim, infelizmente, eu não pude comprar, não foi dessa vez, uma bolsa de marca, mas comprei uma Tome, que é marca sim, e tem gente que não tem, então, eu sou super grata pela minha bolsinha, e minha mãe vai ganhar uma igual. Continuando na leva bolsas, comprei uma mochila pra minha irmã de presente, que eu comprei pra minha mãe, pra minha irmã, como eu falei, as mesmas coisas, assim, né? Só que a minha irmã é mais de mochila. Então, eu comprei na Ross também, uma mochila da Adidas, muito espaçosa, ó, ela tá vazia, óbvio, mas ela é espaçosa, ela é bem grande, uma mochila mesmo, e os produtos que estão na Ross, como eu falei pra vocês, são originais, tá? Eles só vão pra lá, porque saiu do Atlet, são originais, tá até com a etiqueta aqui da Adidas original, e ela tá com a etiqueta da loja, que era 50 dólares na loja, quando ela foi pra loja, e eu paguei ela com a etiqueta da Ross 24,99, então 25 dólares, então essa bolsa aqui eu paguei 25, 125 reais, convertendo. Essa bolsa no Walmart, na Amazon, no site da Amazon, que foi onde eu encontrei, uma quase igual, ela tava de 300 a 350, então foi muito bom o preço, se eu comprasse na loja da Adidas mesmo, por 50 dólares, ela ia sair 250, né? É, então assim, se você comprar os produtos fora do Outlet, não vai ter muita diferença, então tem que garimpar sim, senão você compra no Brasil, né amor? A não ser que seja uma coisa mega diferente. Deixa eu ver, vou passar pros meus itens favoritos da viagem, que foi o meu dinheiro mais bem investido em questão de compras, de roupas, que são meus tênis. Como falei pra vocês, cada um tem que se conhecer, né? Eu sou apaixonada por tênis, obviamente, vocês vão ver que também tinha uma questão de tênis, porque eu queria muito um tênis, que era aquele escano alto, da Nike, meu sonho é ter um Nike, gente, meu sonho sempre foi ter um Nike, nunca tive um Nike, e não foi dessa vez que eu tive um Nike, porque uma coisa que eu notei sobre sapatos, principalmente sapato, né? O estilo é muito dividido de o que é masculino e o que é feminino, e os tamanhos e as modelagens são muito diferentes. Por exemplo, os tênis da Nike que eu queria são aqueles maiores, mais esportivos, assim, mais skates, eu comprei um da Puma nesse sentido, vocês vão entender, mas só para contextualizar, os tênis femininos eram meio que tênis de academia, tênis baixo, tênis casual, não tinha nada diferentão, tudo dos meninos eu gostei, só que a modelagem é diferente e os tamanhos são diferentes. Isso é uma coisa também que vocês têm que se atentar na hora que vocês pesquisem na internet ali como que é o teu tamanho no Brasil que vai ser nos Estados Unidos, mas basicamente você vai poder provar lá no Outlet, enfim, em qualquer lugar você pode provar as roupas, então você prova o número que diz ali na tabela uma menos, uma mais, o seu, sei lá, leva no provador e vê, mas é muito de modelagem, é a mesma coisa do Brasil, mas tênis eu uso 38, aqui eu usei 8,5, né? Os tênis masculinos, por exemplo, eles começam no 9, 9,5 e era muito grande para mim e a forma é bicuda, aí você não consegue comprar e aí o tênis que eu queria da Nike, eu achei um que eu queria, achei um, gente, que no Brasil ele custava mil reais e lá ele estava custando 125 dólares, que dava isso, sei lá, mais de 500, quase 600 reais, de novo, queria, queria, mas eu não tive coragem porque eu não podia, gente, 600 reais num tênis não é a minha realidade, aí eu fui na Puma, eu garimpei, eu garimpei, eu fui em todas as lojas na Adidas, na Puma, em tudo quanto é lugar e eu encontrei um estilo de tênis que eu queria na Puma que é este aqui, meu xodó, meu mais lindo xodó, eu não sei como que eu, quando que eu vou usar os meus tênis novos porque eu sou mega problemática em sujar tênis, mas eu queria este modelo, só que da Nike, né, e eu não encontrei, mas encontrei esse Puma que tem rosinha, que é lindo, minha mãe com certeza quando vê vai dizer que é exatamente igual aos que eu sempre compro, porque eu sempre compro ele meio sneaker, preto, branco e rosa, ou preto, branco nude, ou branco, enfim, eu gosto, tá, mas assim, altinho eu não tinha, então ó, a forminha dele é um pouquinho mais arredondada, né, e a do menino é mais pra cima, mais pra frente, sabe, mas maravilhoso, amei, só que esse foi um tênis que eu peguei na mão, calculei, 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 e eu falei, gente, vou levar, não vou levar, eu comprei no Outlet, não, mentira, eu comprei no Premium, no Outlet Premium da International Drive de uma loja chamada Favourites Footwear, que é uma loja que tem várias marcas de tênis, na Puma mesmo não tinha esse modelo, quer dizer que ele provavelmente já tinha saído de linha, então, esse tênis aqui, eu paguei 65 doletas, sim, 65 doletas que na minha conversão deu 325 reais, esse tênis, eu acho muito caro, é um, só que é um tênis que eu queria muito, e é um tênis que eu nunca, nunca não, né, que eu não achava no Brasil por menos de 700 reais, tanto que, esse tênis aqui, eu procurei no Brasil e não tem esse modelo, tipo, tem esse modelo, mas não essa cor, mas uma média desse modelo na internet, no site da Netshoes, por exemplo, da Puma, ficava em torno de 450 reais, não foi, como eu falei para vocês, de 325 para 450, é isso que eu falei, não é uma mega, mega diferença, tipo, 125 reais que eu poderia ter parcelado no cartão, entendeu? Mas aí, o modelo é um modelo que eu nunca tinha achado aqui, então, eu fui muito nessa, nessa, nesse pensamento, tem no Brasil, eu consigo encontrar, a diferença é muita, tá aí? Mas eu estou apaixonada nesse tênis, eu queria muito nesses assim, e assim, não sei quando eu vou usar, porque eu estou morrendo de pena de usar ele. Mas é o meu xodó número 1 da compra, número 1. E o meu xodó número 2 é da Adidas. Eu nunca fui mega fã da Adidas, mas eu fui na Adidas Clearance, que eu achei esse tênis, então, foi na loja, lá no Marketplace da Adidas Clearance, é um tênis que, eu acho que eu já cheguei a ver em loja de shopping, mas há muito tempo, eu procurei aqui no Brasil, depois, agora, e ele já tinha saído de linha também, como eu falei, né? Mas, olha isso, olha isso, que lindo. Aqui ele é meio, aqui ele tem tipo um emborrachado transparente, sabe? E aqui do lado, ele é furta cor, e ele é lilás, que eu amo, tem esse, sempre preto e branco, gente, é, com outra cor, eu sei. Mas super, super fofo, super lindo, e esse aqui, no Marketplace da Adidas, no Adidas Clearance, como eu falei, que é o mais barato, esse aqui tinha algumas numerações, por incrível que pareça, e esse tênis aqui, eu paguei 40 dólares, 40 dólares, então, deu 200 reais, né? Mas, esse tênis aqui, no Brasil, no site da Adidas, ele já está disponível, mas, está o preço lá, ele custava 700 reais, então, esse tênizinho aqui, eu faturei por 200, esperamos que ele dure, porque ele é maravilhoso, não é mesmo? Ai, Deus, que lindos! Amei demais! Bom, vamos passar agora, para a loja, que eu achei que, mais valeu a pena, de desconto, de preço, que realmente, eu olhei e falei, isso aqui está barato, Victoria's Secrets, lá no, 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 Outlet da Vineland, não tem Victoria's Secrets, esse foi um dos motivos, para a gente ir no Outlet Premium, da International Drive, o Outlet, ali, a parte da, da Victoria's Secrets, é enorme, e ele tem fora e fora, na loja, nas paredes, assim, só produtos de 2,99, três doletas, eu só não trouxe mil cremes, porque, assim, não tinha espaço real na minha mala, e comprar a mala, não estava valendo a pena, porque a mala estava cara, ia ter que pagar para despachar, então, não valia a pena, então, eu trouxe três cremes, que são, um para mim, um para minha mãe, um para minha irmã, ai meu Deus, que são estes aqui, tubão grande, tá, gente, ó, tubão grande, e tinha vários tipos, vários modelos, vários cheirinhos, só que, claro, eles não são, esses cremes não são da Victoria's Secrets, eles são da Pink, que é a marca da Victoria's Secrets, mais barata, vamos dizer assim, então, esses cremes aqui, estubão de creme, eu paguei, três doletas, 15 reais, eu comprei, Golden Pier, Cedar Woods, Golden Pier, é tipo, um cheiro de pera, né, esse aqui, pelo que eu entendi, é tipo, floreças de cedro, e esse Invigorate, que é tipo um óleo de, óleo de laranja com eucalipto, muito delicioso os três, e cada um desses no site do Mercado Livre, porque não tem loja da Victoria's Secrets online, tem física em São Paulo, eu não sei quanto está custando, mas cada cremezinho desse no Mercado Livre está 200 reais, eu tenho 600 reais na minha mão, que eu paguei 45, 15, 15, 45 doletas aqui, doletas não, reais, foram 3 dólares, gente, queria ter trazido 20 desses, mas não deu, não deu, mas se você vai, pode ir sem medo, que assim, vai fazer a festa, viu? E na Victoria's Secrets também eu comprei um Body Splash, também de 3 dólares, tá, gente? Esse aqui é Relax, que é um óleo de lavanda, e Vanilla Bean, que é tipo, é um Body Mist, que é um Body Splash, né, gente? E esse daqui também é da Pink, paguei também 3 dólares, que seria 15 reais, e ele também no Mercado Livre está custando, hum, 150, gente, eu jamais, jamais pagaria 150 reais, num negocinho desse, nunca, porque assim, por exemplo, tem Boticário no Brasil, que é super gostoso, super bom, e já acho ok, assim, o preço, né, mas já que a gente está na gringa, vamos trazer coisa na gringa, não menos idiota, né? Comprei na Victoria's Secrets também, esse Honey Ginger, que é um esfoliante rejuvenescedor para a pele, esse daqui é da Pink, também, ele tem um cheirinho muito forte de gengibre, que é Honey Ginger, né, ele é tipo gengibre com mel, então eu já usei ele também, eu comprei um para mim e um para minha amiga de presente, também 3 dólares, estou entregando o preço das coisas aqui, tá, gente? Ele tem um cheiro forte de gengibre, tá, não é um cheiro gostoso, mas quando você passa no banho, ele esfolia a sua pele, ele fica com o toque do mel, assim, sabe? Não é grudento, é gostoso, gente, esse potinho de creme aqui, esse esfoliante aqui, também no Mercado Livre, eu encontrei por 160 reais, e eu paguei 3 dólares, 15 reais, é sobre isso, esse é o tipo de compra que eu gosto de fazer. E para fechar na Victoria's Secret, eu comprei o meu primeiro perfume internacional, que é o Love, da Victoria's Secret, né, então esse aqui, esse aqui é um perfume de 50 ml, eu encontrei ele numa loja da Victoria's Secret, lá em Miami, por 60 dólares, que já seria 300 reais, né, mas eu paguei, acho que no Brasil ele custa mais ou menos isso, deixa eu ver, no Brasil, 342, então lembra que eu falei, no Brasil ele é 342 reais, e se eu fosse comprar na loja da Victoria's Secret, Miami, sei lá, em qualquer lugar que não fosse outlet, ele estava 60 dólares, que era 300 reais, não valeria a pena. Eu paguei na outlet 15 dólares, exatamente, 15 doletas, por esse perfume que é super cheiroso, ele é meio docinho assim, e a embalagem dele é linda, já abri, ou seja, eu paguei, olha só, olha isso, gente, aí ele sai daqui, o negócio aqui, eu tenho até medo de tirar essas coisas, que eu sou muito desastrada, mas olha só, que coisa mais linda, não dá até pena de usar. E esse daqui, então, eu paguei 75, 85, quanto que deu? 75 reais, estou convertendo, lembrando que não temos taxas nessa conversão. Lindo, maravilhoso, eu amei, minha loja favorita de Orlando, sem dúvida, foi a Victoria's Secret, não deixem de ir, porque vale a pena ir lá em espaço. Vou passar agora para o Walmart. O Walmart, como eu falei para vocês, ele é um mercado, você pode comprar leite nele, né, leite, comida, mantimentos, até boia de piscina, ele tem tudo. Aqui no Brasil, ele quase se igualaria, sei lá, uma americana, se a americana tivesse tudo que ela vende online, tivesse no... Mas é isso, é uma loja gigante, mercado gigante, que tem de tudo. Então, vou mostrar primeiro as partes de roupa e de coisas que eu comprei. O Walmart, ele é mega, mega conhecido por ter coisas dos parques da Universal e da Disney mais baratos. São marcas licenciadas, secundárias, então, a qualidade não é a mesma, mas o preço é muito mais baixo. Por exemplo, as orelhinhas da Minnie e do Mickey, que é que normalmente a pessoa vai para o parque, a original do parque você vai pagar a mais básica de todas, 20, 25 dólares. No Walmart, você vai comprar uma com strass, você vai pagar tipo 9,90, 10 dólares. Então, é basicamente a metade do preço as coisas. Não é a mesma qualidade, como eu falei, mas dá para você comprar alguns presentes, chaveiros, imãs, que foi muita coisa que eu comprei para dar de presente para as pessoas. Porque assim, vamos ser sinceros, dê presentes caros para pessoas que você se importa. Não vai sair dando presente caro para todo mundo porque tem que converter, sim, tá? Esse negócio de quem converte não se diverte na hora de você comer nem adianta você converter porque o dinheiro vai assim que nem água e você se converter chora. Mas na hora de comprar coisinha converte sim. Porque assim, você vai ver o preço que eu paguei no imã original e no imã da Walmart para dar para o Zezinho da esquina e você vai dizer não vou pagar. Não, não, não. Então assim, vocês vão ver a diferença nítida. Então, eu vou fazer assim, eu vou falar sobre as coisas que não são da Disney primeiro que na verdade não são quase nada que eu comprei quase tudo da Disney no Walmart. Ah, eu comprei uma coisa no Walmart, eu vi perfis de Orlando falando que são vitaminas. Deixa eu até pegar aqui. Comprei dois pacotes dessa vitamina aqui que o pessoal que mora em Orlando indicou, né, o perfil que eu fiquei seguindo. Gente, eu fiquei seguindo por três meses vários perfis, vários canais de YouTube, pesquisei muito. Então, pesquisem, pesquisa aqui no meu canal, pesquisa nos outros, é isso, tá? Então, essa vitamina aqui que é Hair, Skin & Nails, ou seja, né, cabelo, para as unhas e para a pele, é aquelas soft gels, né, aquelas vitaminas de gel. Eu adoraria mostrar para vocês, só que eu já tentei abrir e eu não consegui. Depois dois dias aqui eu não consegui tomar vitamina, porque simplesmente eu não consigo abrir, entendeu? Não vai. Então, para não estragar, eu deixei assim para fazer o vídeo, depois eu tento abrir. Mas são pacotes assim, cada um desses aqui vem com 120 cápsulas, eu comprei duas, então 240 cápsulas, basicamente, e eu paguei 10 dólares cada um, então eu paguei 20 dólares, 100 reais, as duas, com 240 cápsulas. No Brasil, este aqui tem para comprar, eu encontrei na Shopee para comprar com 90 cápsulas, tá, 90, 200 reais, cada um, cada pacote desses 200 reais com 90 cápsulas, tá, que daria aí, se você tomar duas por dia, né, um mês e meio, e eu comprei 120, que dá para tomar duas por dia por dois meses, então eu tenho quatro meses de remédio aqui, remédio não, né, de vitamina, por 100 reais, e se eu comprar separado, seria 400, então vale muito a pena, vou usar e testar e vou dizer para vocês se é boa, mas, a princípio, foi bem falada. Coisas mais aleatórias que eu comprei, agora vão entrar coisas de parque, né, coisas de personagem, que foi um pack de meias do Mickey, olha isso aqui, olha isso, a quantidade de meia, e aí todas as meias elas são do Mickey, né, com a carinha do Mickey, então, ó, tá vendo? São várias meias da Disney com a carinha do Mickey, e aí vem 10 pares, e esses 10 pares de meia eu paguei 10 dólares, 50 reais, né, 10 pares de meia, só que daí de personagem, comprei para ficar umas para mim, e umas para dar de presente, então bem legal, você compra um pack e vai distribuindo para a galera, as meias funcionam normalmente para menino e menina, vai do 7 ao 10, se eu não me engano, né, a numeração, é muito grande, não acabei, mas assim, mega, mega fofinho, olha isso aqui, olha isso aqui, eu amei, achei linda, trouxe para casa, não achei no Brasil para comparar preço para vocês, seguindo a ideia de presentinhos by Disney, comprei uma mini, uma mini, uma mini, mini, entendeu? uma mini piquete ticha, essa miniezinha aqui, eu comprei para minha mãe, ela tem um negocinho para pendurar, né, ou para ficar sentadinha, assim, e essa mini custou 8 ou 9, 9 dólares, então assim, ah, 45 reais, uma pequenininha mini, mas no oficial, né, no parque oficial, um pequenininho desse custa mais de 15 a 17 dólares, então eu comprei a pequenininha, que a minha mãe não se liga muito nisso, né, comprei de lembrança mesmo, mas é legal para comprar menorzinhos, tem quase todos os personagens, tá? Comprei uma caneca do Mickey, ai, as canecas são maravilhosas, o Alan comprou uma caneca que vinha com uma, uma, uma colherzinha que salvou a gente para comer no café da manhã, porque a gente comprou iogurte e cereal, e ele botava ali, já vinha a colherzinha, muito maravilhosa, me arrependi de não ter comprado aquela, mas assim, coisa que quebra, eu também não queria trazer milhões, porque vai que não, sei lá, vai que eu não fechava na nota direito, enfim, mas essa caneca aqui, simples, né, mas ela é grandona, né, uma caneca grande, daí com o desenho do Mickey, eu paguei oito, nove, nove dólares, quarenta e cinco reais, que é a média de caneca, como eu falei, uma caneca aqui, estampada no shopping, vai pagar aí, quarenta e cinco, até sessenta reais, né, só que daí eu vou lembrar que eu comprei na Walmart, que é do Mickey, então, decorações, coisas fofas, eu gosto, eu gasto dinheiro com isso, gente, comprei também na Walmart, mais um item pra casa da Disney, um porta-tempera, olha isso, olha isso aqui, a Minnie e o Mickey, assim, aí assim, a Minnie e o Mickey, é pra temperos, né, sal, pimenta, enfim, aqui atrás da, atrás da cabecinha deles tem os furinhos, né, aqui pra você colocar, gente, eu nem tempero comida porque eu não cozinho, mas isso aqui vai ficar na minha cozinha de decoração, eu não quero nem saber, esse kitzinho aqui foi treze dólares, se eu não me engano, deixa eu ver, treze dólares, sessenta e cinco reais, não é barato, mas, como eu falei, é lembrança da viagem, isso aqui daí já entra num nível pra mim, lembrança da viagem, e meu amor, depois que você tá lá um tempo, você vai ver que dez dólares é troco, entendeu, porque as coisas são tão caras, que você vai dizer, nossa, dez dólares, vou levar, e você perde a noção da conversão, então cuidado, cuidado, porque você vai perder a noção da conversão, e também, deixa eu ver, o que eu comprei aqui, ah, no Walmart, foi que eu comprei uma caralhada de coisinhas de imã, então eu comprei esse imã do Mickey, aqui, pra minha geladeira, comprei esse chaveiro do Harry Potter, de presente pra uma amiga minha, não sei se tá dando pra ver, que eu acho que quando eu chego muito perto, ele estraga a visão, e comprei dois da Flórida, um pra mim, e um pra ela de presente também, então, ó, né, esses imãs, no parque, normalmente os imãs são mais caros, e eu não encontrei nenhum imã no parque, assim, que tivesse um castelo da Cinderela, ou que tivesse escrito Flórida, cara, não sei o que acontece, os Estados Unidos, eles não gostam de imã de geladeira, eles gostam de pin, se você quiser pin, pra colocar na roupa, no chapéu, sabe, broche, você vai achar milhões, eles colecionam, eles trocam, eles são vissunados, mas imã de geladeira, não tem muito não, então no Walmart, a gente encontrou, né, e cada um desses itens aqui, foi três, eu acho, três dólares cada um, né, então média de quinze reais, o que seria basicamente o preço, se você vai viajar aqui dentro do Brasil, comprar um imã de geladeira, quinze, vinte, vinte e cinco, então fica dentro do preço normal, né, mas aí você comprou nos Estados Unidos, blá blá, aquela coisa toda, como eu já falei pra vocês, né, já que a gente entrou em um Walmart, eu vou falar sobre comida, tá, é, lá no Walmart a gente comprou muita comida, eu não vou mostrar aqui, porque a gente já comeu, obviamente as coisas que a gente comprou pra levar no parque, mas o Walmart tem muitas caixas, não no Walmart, né, nos Estados Unidos, eles têm mania de grandeza, tá, então assim, cara, nada você vai encontrar pequeno, ai, um pacotinho de Doritos, não tem, vai ter ou um pacote de um quilo de Doritos, ou vai ter um pack que vem vinte mini Doritos, que é o que a gente comprava pra ir no parque, já fica a dica, vai ter nos vlogs também, vou mostrar no vlog do Walmart, vocês vão ver, já corre lá depois, pra ver depois desse vídeo, e se você tá gostando desse vídeo, já deixa um like aqui, porque eu já dei várias dicas, viu, mas, é, continuando, lá existem muitas dessas coisinhas de pack, 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 então, foi aí que eu comecei a comprar no final da viagem, começou a sobrar o quilo de dólar, e a gente foi começar a comprar chocolate, né, mas aí não tinha muito espaço na mala não, não comprei muito, então, o que eu comprei? Um pacotão de Kinder Bueno, isso daqui, foi pura necessidade de gastar o dólar no final, porque tava sobrando, e realmente eu fui fazendo uma conta a mais, assim, né, e aí eu comprei pra trazer pras pessoas, não lê pra ninguém, porque eu, não sei, porque eu acho que eu quero comer, mas isso aqui, gente, tem cinco packs de Kinder Bueno, é o mesmo Kinder Bueno que tem no Brasil, e aí eu comprei isso aqui por, deixa eu ver, acho que foi cinco dólares, seis dólares, trinta reais eu paguei isso aqui? Não, é, trinta reais, aí eu fui descobrir que, aí eu falei, nossa, vou levar, porque no Brasil custa nove reais no mínimo, cada pack, aquele packzinho com dois, sabe, aí eu tive que fazer a conta que cinco vezes nove é quarenta e cinco, ou seja, eu gastei quinze reais a menos, pra trazer na mochila um negócio desse, necessário? Não, mas eu tinha que gastar dinheiro, e eu falei, vou levar, né, porque Kinder Bueno, aí quando você está no Brasil você não compra, né, mas é isso, não foi tão necessário. Agora, comprei algo no Walmart que amo, não compro no Brasil porque é caro, que é o quê? Lindity, amo Lindity, só que esse aqui, que é o das trufas sortidas, né, ele vem em três tipos de trufa, aqui do lado ele fala, né, o ao leite, o dark, o branco, comprei dois copotinhos desse, um pra presentear as pessoas, e um pra mim, gente, eu vou comer horrores, né, esse pacotinho tem 144 gramas, e ele custou seis, também foi seis dólares, esse aqui, então foi trinta reais, os bombonzinhos, no Brasil, eu só encontrei uma caixinha, quase parecida com essa, com duzentas gramas, e tava setenta reais, então o Lindity, ele é bem mais caro no Brasil mesmo, setenta reais, gente, jamais paguei setenta reais num pacotinho desse, mas enfim, no Brasil ele é caro porque ele é importado, né, então ele acaba sendo um produto que aqui é muito caro, aí me empolguei um pouco mais, isso foi no Dutch Free agora, tá, gente, quando eu saí do aeroporto, lá, quando chegando em São Paulo, aqui já você tem o Dutch Free, né, ali que você tem mais promoções em dólar, eu comprei no Dutch Free, muito Lindity, duas barras dessa, que são trinta e quatro por cento de Hazel Nuts, que é tipo amendoim, eu acho, né, tenho certeza, mas assim, duas dessa, que são barras de cento e cinquenta gramas cada uma, cada barra dessa eu paguei, essa aqui eu acho que foi mais cara, oito e cinquenta, essa é cara, viu, oito e cinquenta, quarenta e dois e cinquenta, gente, por isso que eu falo, tem coisa que se você converter, comida, né, mas essa barra aqui no Brasil nem tinha, essa aqui mesmo não tinha, eu pesquisei, não achei, mas é isso, gente, quarenta reais numa barra de chocolate, mas é um chocolate especial, eu viajo uma vez por ano pra fora, comprei, e o dólar tava sobrando, e aí, na empolgação, comprei o quê? Me julguem, tudo isso aqui, tudo isso aqui de barra da Lindt, tá, um monte de barra de cem gramas, que agora fazendo a conta, foi burrice, porque essa aqui, essa barra de cem e cinquenta gramas, foi três e cinquenta, se essa barra tem cem e cinquenta gramas, ah, tudo bem, mas essa aqui é o leite, né, e essa daqui, eu ia falar que essa tem cem e cinquenta, não, tem cem, e essa tem cem e cinquenta, e essa custou oito e cinquenta, e essa custou três e cinquenta, só que essa é o leite, basicona, e essa é com uma baita quantidade de amendoim, enfim, então, tudo bem, essas aqui, eu comprei sete dessas, porque realmente, eu tava no Dutch Free, voltando, já tava no Brasil, e precisava me levar dos dólar, porque eu não ia mais usar, e aí, eu comprei pra dar de presente pras pessoas, e pra eu comer também, eu não vou voltar de dieta nunca mais, então, foi três e cinquenta, cada barrinha dessa, de cem gramas, que daí, dá mais ou menos quinze e cinquenta, quinze e cinquenta não, né, quanto que é cada barra dessa, meu Deus, eu nem fiz a conta, essa aqui, eu esqueci de fazer a conta, mais três e cinquenta, três e quinze, ah, enfim, é isso aí, uns vinte reais, foi aí, dezessete e cinquenta, cada barrinha dessa, ah, vai, o Cacau Show também custa isso aí, isso aqui é lindo, tá, gente, quem ganha uma barra dessas minhas, sinta-se feliz, tá, porque é muito bom, muito bom mesmo, ah, e eu comprei mais uma coisa no Walmart, vocês precisam comprar isso, porque, essa pipoca, é a pipoca da Disney, pipoca de caramelo, Werther's Original, essa marca de pipoca, que vende na Disney, o único lugar que vende essa pipoca na Disney, é no Epcot, lá na Alemanha, no pavilhão da Alemanha, também vai ter vlog, também já deve ter, se não tem, vai ter, então, vocês vão assistir, na Disney, a gente pagou sete e nove, sete e pouco, quase oito dólares, numa pipoca, gente, por isso que eu falei, quando vocês vão para o parque, vocês vão fazer compra de comida, não converte, porque vocês vão ficar louco, porque eu paguei quase cinquenta reais, o pacote de pipoca, e esse pacote aqui no Walmart, eu paguei três e cinquenta, ok, ainda não é barato, para a gente, nada é barato, porque a gente tem que converter vezes cinco, mas, é a melhor pipoca, que eu já comi na minha vida, muito boa, a gente comprou uma lá para comer, e eu trouxe uma para experimentar com a minha irmã, porque ela é divina, vou sentir muita falta disso aqui, se eu for para os Estados Unidos de novo, se Deus quiser, eu vou comer muito, muito boa, muito boa, real assim, Oi gente, simplesmente estou aqui editando esse vídeo que vocês estão vendo, eu parei agora, porque eu percebi que sete meses depois, eu perdi uma parte do vídeo que eu gravei, então eu estou aqui com a cara lavada, porque eu estou editando, e vou ter que fazer uma parte do vídeo sobre as coisas que eu comprei no parque para vocês, porque simplesmente eu perdi essa parte do vídeo, então eu vou complementar esse vídeo com o que eu tenho aqui em casa, porque eu conto de presente já foi, que foram as coisas que eu comprei nos parques, que basicamente não eram muitas coisas, mas eu vou finalizar esse vídeo mesmo com essa cara, porque ninguém merece, né, então vamos lá, na Universal eu comprei este ET, coisa mais linda do mundo, eu amo, eu sou apaixonada nesse ET, ele é grandão, grandão, com esses olhos, coisa mais fofa, ele tem o casaquinho, mas ele não tem o coraçãozinho aqui, eu fui olhar, se ele tinha o coração pulsado, não tem, mas ele tem o casaquinho, que é a coisa mais linda do CT, que eu tive que trazer da Universal, e o preço desse ET foi 22 dólares, eu paguei nesse ET, que seria na época convertido 110 reais, então assim, foi caro, mas eu amei, eu tinha comprado um ET menorzinho, na metade desse aqui, mais ou menos assim, sei lá, comprei um ET menorzinho para minha irmã de presente, que eu paguei em torno de 15 dólares, então foi 75 reais mais ou menos, comprei uma versão dela, dele miniatura, mas o grandão assim, que é esse meu xodó, que eu durmo com ele, que eu amo, 22 dólares, teve também, na Universal, esse globinho que eu comprei, que eu amo, sou apaixonada, pelo globinho da Universal, esse globinho, meus amigos, foi caro, eu achei caro, mas eu achei ele maravilhoso, e eu gosto de deixar na estante, de lembrança, esse globo, foi 25 dólares, foi mais caro que o ET, e esse globo então, foi 25 dólares, que convertendo, deu 125 reais, mas é, enfim, como eu falei, as coisas no parque, são muito mais caras, que você comprar no Walmart, e agora vocês vão ver, o quanto é mais caro, lembra que eu falei ali, no vídeo do ímã de geladeira, que a gente pagou 3 dólares, no Walmart, eu comprei dois ímãs, na Universal, esse, que eu sou apaixonada, que ele é um abridor de lata, e ele tem o símbolo da Universal, todo com dourado, e tudo mais, e várias logos da Universal, no decorrer dos anos, não vai dar para ver, deixa eu ver aqui, ó, lindíssimo, esse ímã, meus amigos, eu paguei, 15 dólares, lembra que o outro, eu paguei 3, que deu 15 reais, que foi 15 dólares, ou seja, isso aqui foi 75 reais, esse ímã de geladeira, mas, porque eu comprei, dentro do parque, né, e esse aqui, eu comprei, no Hard Rock Café, que é do lado, de fora da Universal, né, no Hard Rock de Orlando, e esse aqui, foi 10 dólares, então 50 reais, né, é, então, os ímãs fora, dentro do parque, é muito mais caro, como eu falei, e em questão Disney, eu comprei aquela Minnie, para minha mãe, que eu falei para vocês, que foi, nem lembro mais quanto, ali, estava no vídeo, acabei de editar, e não lembro mais, mas enfim, era uma Minnie menor e tal, única pelúcia, que eu comprei, dentro da Disney, foi o Mickey, esse Mickey lindo, que é o Mickey dos 100 anos, porque assim, gente, eu fui no parque, na época dos 100 anos, de Disney, né, eu não peguei as comemorações, porque eu saí em, é, o último dia do parque que eu fui, era setembro, e as comemorações começaram em outubro, ou final de setembro, mas as coisas dos 100 anos, já estavam sendo vendidas, então esse Mickey, ele tem assinado aqui, ó, os 100 anos no pezinho, né, ele está com a roupinha dos 100 anos, e ele é bem grandinho, então, esse Mickey aqui, eu comprei no parque, eu paguei 35 doletas, sim, esse Mickey aqui, custou 175 reais, mas as pelúcias aqui do Brasil são caras, né, e esse aqui é do parque, original dos 100 anos, então, meu Mickey lindo, foi o único Mickey, o único pelúcia da Disney que eu trouxe mesmo, né, eu tinha comprado um saleiro pra minha prima lá em Hogwarts, lá na Universal também, um saleiro, coisa mais linda, mas eu já não tenho mais, né, o vídeo foi, segundo Deus, e o que eu comprei, que está aqui no meu quarto, que eu uso, é esse perfume aqui, que eu comprei na Disney, que ele é lá da área da Frozen, ai, eu uso ele só em ocasiões muito especiais, porque é cheiro de princesa, eu entrei na loja, eu senti esse cheiro, eu falei, cara, eu vou ter que levar, o nome desse perfume é Laila, e, é, ele é uma essência da Normandia, que é o país, né, onde se passa Frozen, então, assim, existe lá na Disney, todos os países lá dentro do Epcot, e cada país tem coisas específicas, que você não vai ter em lugar nenhum da Disney, na área da França, vai ter a Mina e o Mickey de boina, e uma essência francesa, que é só lá no Epcot que vende, então, esse aqui é um perfume que só vende na Disney, no Epcot, na Normandia, no negócio da Normandia, lá no espaço, lá da Frozen, então, esse perfume aqui eu paguei, 45 dólares, então, foi 225 reais, preço de um perfume importado, e ele tem, nem sei quantos ml, porque a caixa eu joguei fora já também, 50 ml ele tem, tá, mas eu uso muito pouco, então, esse aqui também foi algo que eu comprei, e, basicamente, o que faltou do vídeo foi isso, porque, eram só as coisas que eu comprei no parque, o resto já está no vídeo, então, desculpe a cara, mas eu vou finalizar esse vídeo assim, porque, é o que tem pra hoje, é, porque senão esse vídeo não sobe hoje no canal, depois de sete meses, desculpa, mas, eu prometo que eu vou melhorar, então, se você gostou das comprinhas minhas de Orlando, se você tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo, e se liga nos próximos vídeos, porque aí ainda vai ter alguns vídeos de Orlando, sobre dicas, sobre quanto custou a viagem, se você tem algum vídeo que você quer específico, me deixa aqui também, e logo a gente vai começar aí a Trip Nordeste, que já foi feita também já faz um mês, eu não consegui ainda fazer os vídeos, mas, eu prometo que eu vou, eu vou um dia, vincar aqui pra fazer tudo, então é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, se inscreve no canal, tchau, até a próxima.